Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Duas chapas compõem a eleição pela presidência do Sindicato dos Municipários de Tapes. A homologação das chapas deve ocorrer nesta terça-feira, uma vez que o prazo para entrega de recursos foi encerrado às 14h de segunda-feira, 26 de dezembro. A chapa 1 é composta pela situação, com o atual presidente Claudinei Kubiak concorrendo à reeleição. Já a chapa 2 tem como candidato a presidente o funcionário público Edmar Moraes. A eleição ocorre no dia 13 de janeiro, na sede do sindicato. Durante esta semana, os candidatos terão espaço de um minuto e meio para apresentarem suas propostas aqui na Lagoa TV. Fique ligado na programação. Música Música